Meus amigos, a treta tá grande aí, deu início a uma treta aí entre o Evaristo, o jornalista Evaristo e a Virgínia Fonseca e o Zé Felipe. Claro, mas o que foi que aconteceu? O que que acontece, galera? A parada é o seguinte, a Virgínia foi levar a filha pra poder tomar vacina e chegou, chegando lá, a Maria Alice, que é a filha da Virgínia, ela preferiu o colo da babá, por incrível que pareça, preferiu o colo da babá pra tomar vacina do que o da Virgínia. E isso causou algumas impressões da internet. Uma das pessoas que acabou fazendo um comentário um pouco delicado foi o Evaristo. O que foi que ele fez? Ele comentou o seguinte na foto, na reportagem, ele comentou que mãe é a quem cria, o povo tem esse ditado, não rola esse ditado, mãe é quem cria e tal, é um ditado que rola. Ele foi lá e comentou, e daí a Virgínia Fonseca, segundo ela, acabou com ela. Olha só o desabafo que ela fez aqui, em seguida o Zé Felipe esculacha, inclusive manda até tomar lá o Evaristo. Olha só, já acordo assim, ela postou, já acordo assim, um homem, não sei se é pai, não acompanho e nem conheço a vida dele, querendo julgar uma mãe. Com certeza não deve ter um P, não sei o que ela quer dizer, não deve ter um P, tá falando uma merda dessa, né, se P significa alguma coisa, se é porra nenhuma, sei lá, enfim. Mãe é quem cria, sim, mas em caso de abandono. Eu nunca abandonei minhas filhas, eu vivo por elas, faço tudo por elas, eu tenho babás porque eu trabalho e gosto de trabalhar para conquistar minhas coisas sem depender de ninguém, para dar uma vida boa para as pessoas, que eu amo e merecem. E nesse caso, em específico, a Maria Alissa estava fugindo porque no meu colo, porque no meu colo, não entendi direito aqui, e nesse caso, em específico, a Maria Alissa estava fugindo porque no meu colo, ela tomaria a vacina. Ah, tá, entendi, já me cobro tanto nesse papel de mãe, para vir comentários assim de pessoas sábias, aí entre aspas, né, pelo menos achei que fosse, né, ela tá dando uma indireta aí, ela achava que o Evaristo era uma pessoa sábia, né, e colocou entre aspas. Muito triste isso, estou vendo, estou realmente muito mal, nunca julguem uma mãe, mãe é mãe, e ela sempre vai fazer o melhor pelo seu filho. Então aí, galera, na sequência, né, depois desse desabafo aí, que a Virgínia postou, ela, o Zé Felipe também tomou as dores, claro, obviamente, a esposa do cara, né, o cara vê alguém falando da sua esposa, dos seus filhos, não era para ser diferente a atitude dele. E olha só o que o Zé Felipe acabou falando aí, e deixa a opinião de vocês no final do vídeo, e mandou até tomar lá onde a galinha toma, se liga só. Eu vou falar para você, a internet aqui tá foda, viu, velho, falei que não queria mais uma confusão aqui nessa porra, vai tá foda, meu recado é para o Evaristo, também, homem que chama Evaristo, pelo amor de Deus, ó, Evaristo, vai tomar no cu, rapaz, folgado, e o bagulho é esse aí mesmo, velho, vai tomar no cu e foi, tá ligado? Muita gente querendo vir falar merda, achando que, que atrás da internet a gente fica muito grandão, né, fala o que quiser, e as paradas não é desse jeito não. Muita gente folgado, chega atrás de perfil aqui, de essas porra, e fica falando merda, e na cara não fala, que leva um pau. E é isso, tá ligado? Como vocês viram aí, galera, deu para ver que o Zé Felipe ficou realmente putaço com esse comentário aí desnecessário aí do Evaristo, né, digamos assim, e acredito que isso aí deve render mais, né, enfim, vamos ver o desfecho dessa história, a gente vai estar acompanhando, qualquer novidade a gente vai estar sempre atualizando vocês aqui em primeira mão. Enfim, deixa aí o que vocês acham aí, se alguém mexer com o seu filho, qual é a sua atitude? Você revida, você finge que não vê, deixa pra lá, você chega junto, vai pra cima, o que vocês acham? Você acha que ele teve uma intenção realmente de machucar e a Virgínia, o Zé Felipe, ou ele fez um comentário sem pensar e acabou pegando mal? Até o próximo vídeo!